O que é a Serra Pelada? Naquele tempo que eles descobriram esse garimpo, a princípio era o garimpo da Grota Rica, descoberto no tempo aqui pelos garimpeiros. Em 1979 a frente, começou o pessoal trabalhando e logo iniciou encontrar um ouro também numa montanha que hoje fica ao lado da Grota Rica, até assim, na nascente da Grota Rica. Nasceu encontrar o ouro em cima da montanha e aí começou o garimpo de Serra Pelada. Isto, o garimpeiro foi trabalhando, muito ouro foi retirado da Grota Rica, depois foi para o filão que é em cima e o pessoal continuava em dois acessos. O pessoal trabalhava no filão que é a Serra Pelada mesmo e trabalhava no Sereno, retirando muito ouro. Nesse tempo, a princípio, quem comandava aqui, ao início era Genésio, que era o dono da área, isso é, o dono do solo, que o subsolo na época pertencia à nação, toda a vida. E ao domínio da Companhia Vale do Rio Doce. Mas, veja bem, só que com o espaço do tempo, a Companhia Vale do Rio Doce, por ela citar que era dona disso aqui, ela queria então, com aquele tanto de ouro retirando aqui de dentro, ela disse que queria a área porque a área pertencia a ela. Então, o ex-ditador militar, que era o João Batista Figueiredo, o excelentíssimo presidente da república na época, o João Batista Figueiredo veio em Serra Pelada e ele, visitando a Serra Pelada, viu o pessoal tirar uma montanha e carregar nas costas para outra montanha. Até ele mesmo, como presidente da república, ele olhou, falou para nós e disse que já tinha visto e pensava sim que ele, na carreira militar, ele tinha sofrido. Mas ele disse que sofrer era o sofrimento do garimpeiro em Serra Pelada, carregando o tanto de ouro, o tanto de terra, para retirar esse ouro nas costas, mover uma montanha de um lado para outro e sorrindo, todo mundo alegre. Ele se emocionou de ver o tanto sofrimento e na cara daqueles pessoal a alegria de trabalhar. E por ele falar que ia ver o que podia fazer com o garimpeiro, e no ano que ele veio, aí ele pegou, ele chorou de emoção e saiu daqui e disse, eu não vou prometer o garimpeiro que irei fazer para vocês, dar o garimpe para vocês, mas eu tentei, eu vou tentar de uma forma conversar com a Vale do Rio Doce que podemos entrar em um acordo. Assim ele foi, conversou com a Companhia Vale do Rio Doce e assim eles negociaram. Então, o João Batista Figueiredo pagou 59 milhões de dólares para a Vale do Rio Doce. E assim que ele pagou, ele pediu que fundasse uma cooperativa e nessa cooperativa e essa área, ele pediu para que fundasse uma cooperativa. Então, ele também negociou com o Genésio a área, primeiro. Ele negociou a área, já veio determinar de lá. Ele resolveu o problema, ele vai resolver o problema no garimpeiro. Aí chamou o Genésio, pagou outra terra, que é essa terra que pertencia ao Genésio, que era um mineiro, amigo meu, estive lá com meu pai, próximo aqui. E aí ele negociou com o Genésio, tirou ele para a Serra Verde, isto é, indenizou ele com outra terra. E então, ele pagou a Companhia Vale do Rio Doce esses 59 milhões de dólares, sancionou uma lei e uma cooperativa, para assegurar o garimpeiro da seguinte forma, para que nós cavássemos até a cota 190. Então, nós cavando até a cota 190 no 100 hectares, esse era o que nós tínhamos de fazer. E ele fez assim, em 1984 fundou essa cooperativa. E ele fundou a cooperativa de Amarca Algar. Depois, ela foi transferida para a Congaspe. E depois da Congaspe, eles transferiram ela para a Comigaspe, que chama Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Serra Pelada. Já passou a ser uma empresa de mineração. Pois os documentos foram tudo feitos, e por nós passar a ser uma empresa de mineração, nós passamos, com todos os documentos legais, a ser dono da área. Só que hoje, a Vale cobra que ela é dona da área. Agora, eu pergunto, o porquê se a Vale diz que a dona da área foi indenizada com 59 milhões de dólares, e ela continua dizendo que é dona da área, eu quero saber que o governo que está na atualidade, que cobre dela os 59 milhões de dólares, que ela deve para a nação. Por quê? Essa área aqui, eu li o livro, e essa área não pertence à Companhia Vale do Rio Doce. Ela pertence a uma empresa, que segundo eu li no livro, não sei se é 10 ou 20 anos, mas lendo vocês vão ver, que quem me mandou foi o Ademir Andrade, na época de Brasília, mas o Cupim comeu o livro. E que essa empresa se chama Anza. Essa Anza, ela assina... Como é que foi essa história do livro do Cupim, que comeu... É... Que eu já ouvi falar. Não, o Cupim... Que sumiu umas páginas e não sei o quê, aí alguém deu a desculpa que tinha sido o Cupim... Não, não, esses livros, aí outros livros do Ademir Andrade, que mandou para mim mesmo, comeu aqui na minha casa. Essa é outra coisa, das folhas, daqueles processos, é outra coisa que eu vou te falar depois, me lembra. Então, esse livro vem falando na Anza. A Anza era uma empresa que veio para o Brasil e o Brasil negociava com esses países estrangeiros, as empresas chegavam e pagavam por direito de tantos anos ela ficar no Brasil, explorar se ela achou o minério, ela trabalha, e quando ela saía naquele tempo, ela deixava todo o equipamento aqui dentro. E ir embora, com tempo determinado. Assim, essa Anza que estava aqui na época, ela pertencia à Anza. Como ela foi embora e não deu continuidade, então a área voltou a ser uma área devoluta. Então, o que tem de fazer agora? A Companhia Vale do Rio Doce tem de reter esse dinheiro dos 59 milhões de dólares e devolver à nação, porque essa área já pertencia, não era a Vale, era a Anza. E hoje, ela nos humilha dizendo que ela é a dona. E eu fico tão confuso de ver tanta complicação, que a Vale foi indenizada. Se ela foi indenizada, a área era dela, no hipótese. Se ela foi indenizada, ela não tem nada. na mesma hora que ela não tem nada, ela vai na prefeitura e pede um direito à prefeitura. A prefeitura eduou um direito. Até retirou nós daqui. Sem o direito nós. Corremos atrás, porque o colo de melo havia fazendo um tombamento. Nós fomos e fazemos destombamento. que isso aí foi sobre, na época, que passou aqui a diretoria do Xamon, que é pai do Xamonzinho, junto com o colo de melo, que fez esse trabalho. Aí depois destombamos. Hoje, nós estamos com todos os documentos, uma área de mineração no nosso nome. Eu queria entender e que o Brasil e que a justiça verificassem essa questão. porque ela cai em contradição várias vezes a Vale. Ela disse que é a dona. Ela já recebeu o dinheiro. Mas ela não era dona. Ela tem que devolver o dinheiro. Se ela era dona, o porquê que ela vai na prefeitura e tirou uma autorização da prefeitura para que ela trabalhasse aqui em cima? Errado. Por que ela tirou autorização? Se ela era dona, é tudo confuso. Então, se ela foi na prefeitura, ela tirou autorização, entrou aí dentro, o prefeito assinou. Ultimamente, o Xamon que responsabiliza pelos atos. De tudo o que a Vale faz aqui dentro é responsável pelo garimpo. Outra coisa errada, o prefeito não pode se interferir que não tem nada a ver. Essa área não pertence à prefeitura. Essa área pertence a nós. Certo? E o Xamonzinho, ele se interferiu e fez outras coisas aqui piores, que a justiça vai entender isso aí. E essa área aqui é uma área do garimpeiro. Hoje, a Companhia Vale do Rio Doce, que é a linha de frente, botou a Colossos. E a Colossos, na atualidade, entrou em parceria com o garimpeiro. Nessa parceria que fez com os garimpeiros, fizeram essa parceria em cima de um erro. De quê? De um erro que foi um pedido. um pedido, na época, foi um pedido para que fizesse uma redequação. Essa redequação, ela foi feita. Pedido do Lula. O Lula não cumpriu essa redequação. O trato que foi combinado. Então, por quê? essa redequação, na época da campanha política do Lula, ele disse que ia resolver o problema do garimpeiro. Vem Imperatriz do Maranhão, na época. Vem aqui em Marabá, e disse, vou resolver o problema do garimpeiro. Então, ele pediu que fizesse essa redequação que se unisse todos os garimpeiros do Maranhão, do Brasil e todo. Mas qual a finalidade? A finalidade era resolver o problema. E nessa redequação que eles fizeram, o que acontece? Acontece que essas pessoas mal informadas, ou se foram mandados também, que ninguém sabe, a gente suspeita que foi mandado lá de cima mesmo, invadir a cooperativa, né? Nessa questão, esse pessoal que invadiram, mataram o finado Josimar, que é o atual presidente, e digo pra você, dentro da lei até hoje, ele é o presidente provisório, não existe presidente por lei, se for verificar, o Josimar vai voltar, o Josimar não é mais presidente, mas o vice Zé Maria é presidente, por 46 dias até que se coloque outro presidente. Isto é como manda a lei, como manda o poder judiciário e como manda o estatuto. Você está entendendo? Tem que ser por aí. E se fazer por aí, é o seguinte, a readequação, infelizmente, não foi cumprida do Lula. Mataram esse rapaz que era o presidente, esse presidente era colocado dentro da lei e daí pra cá não teve mais nenhum, não teve, o presidente, futuro presidente, quem era ele, era esse que entrou, atual, que é o Gessé, que daí pra cá eles não estão legais dentro da lei e daí pra cá não tem legal, ele não está legal, vocês vão ver, ele não está legal. E ele não tem legal, o que vai acontecer? Se a justiça verificar, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, o Zé Maria vai ser um, ele vai ser um presidente provisório por, digamos, 30 dias, e coloca uma nova diretoria. Se isto é, se for feito e dá continuidade, porque até o Josimar, todos os presidentes foram votados em direito dentro da lei, está entendendo? E o Gessé entrou furando, esses outros agora entraram, eles estão, eles estão fazendo a coisa que vai no rumo, certo, só que cai atrás porque o presidente que era anteriormente era o Gessé. Então, as coisas foram feitas erradas. Então, é um problema confuso. Então, a justiça vai se enrolar isso aí. Porque existe em Serra Pelada, existe tanta coisa, é tanto obstáculo para entender que até o próprio garimpeiro mesmo, que a história é muito grande, de entender a situação como se encontra aqui em Serra Pelada. É, eu vejo uma situação assim, que não existe, é, o direito, eu sei que existe os meios viáveis, não existe, é as autoridades que querem resolver, porque tanto é, que as autoridades que, era para resolver a situação nossa, fala a respeito da situação dos direitos humanos. A situação nossa, que eu quero só continuar esse pedacinho para você entender, a situação nossa, ela é fácil de resolver, o problema que era para ser resolvido dentro da lei, dentro da justiça, que infelizmente, o poder judiciário é um problema sério no Brasil. Tem pessoas de capacidade que pode se julgar, e todos que passaram esses documentação de Serra Pelada, do Gessé para cá, já poderia ter julgado, mas nessas alturas, tem juiz, tem desembargador, tem promotor de justiça, você está entendendo? Bons advogados da Vale, que com dinheiro, eles compram tudo, compram a nossa desgraça, compram a nossa vida, como comprou, como matou, que hoje eu condeno, a própria justiça, desses, essas pessoas que estão no poder, como justiça, como são desembargador, juiz de direito e promotor de justiça, e bons advogados da Vale, e o dinheiro da Vale, o dólar americano, que compra tudo dentro do Brasil, não respeita, você está entendendo, os direitos humanos, que os direitos humanos, rapaz, que eu digo no Brasil, ele não faz nada, porque se os direitos humanos fossem respeitados e desse continuidade, de ver o que passava em Serra Pelada, eu tenho, escrevi para os direitos humanos em 1996 e 97, isso não adiantou nada, o respeito no Brasil, é um caso sério com a justiça, esses juízes, embargadores, promotores de justiça, que desgraçaram a nossa vida aqui dentro de Serra Pelada, mataram, eu digo que eles são assassinos, de várias pessoas aqui dentro, não vou falar que ele pegou um revólver e matou, foi pior, esses promotores, juízes, desembargador do estado do Pará, está entendendo? E com essa boa quadrilha, que ela gira daqui a Brasília, que a justiça vai ficar sabendo, desgraçaram a vida de várias pessoas, mataram, e estão matando pessoas inocentes, que eu quero te dizer, que não precisava de acontecer, que estão morrendo a mingo aqui, como eu mesmo, certo? Eu não digo que eles mataram, porque minha mãe, há seis anos atrás, eu disse, mãe, eu vou levar o dinheiro para a senhora, porque o problema de Serra Pelada resolveu, mas a Companhia Vale do Rio Doce, ela tem milhões para gastar com bandido, mas tem milhões, tem um milhão para gastar, mas não tem um tostão para gastar com cidadão, por quê? Porque só que entraram aqui dentro de Serra Pelada, foram bandidos, bandidos que eu quero te dizer, na atual administração de Gessé, você compreendeu? A Serra Pelada, daí para cá, foi a maior bagunça, sendo que nós nunca fomos respeitados em Serra Pelada, que eu tenho carta que vou entregar, vou entregar o dia que vem para os direitos humanos, sobre o que nós passamos aqui dentro, a nossa desgraça que nós já passamos aqui dentro, para dar um bem-estar para a nossa vida, e a Vale do Rio Doce, unido com esses mafiosos, que são grandes juízes, embargadores e promotores de justiça, que são envolvidos dentro desse Brasil nosso, que o poder aquisitivo é o dinheiro, que o dinheiro compra tudo, é triste dizer, aqui dentro do Brasil, o rico faz do pobre animal, monta e bota as espora, porque não tem justiça para pobre, na justiça para pobre preto é cadeia, está entendendo? Até eu falo isso com orgulho, até eu digo para você, perante a justiça ela condena, você está entendendo? A pessoa pela aparência, você está entendendo? Todo cabra quando vê de cor, ele fala, mas hoje está mostrando um grande líder do nosso Brasil, mostrando para o Brasil, que a cor não significa, o que significa é o caráter, está o excelentíssimo, certo presidente do Supremo Tribunal de Justiça Federal, Joaquim Barbosa, é um homem que todos os garimpeiros esperam por ele em Serra Pelada, de braços abertos, e um homem daquele, com a capacidade que ele tem, junto com a segurança, que está olhando ele, que hoje é o Exército Brasileiro, que está olhando o Joaquim Barbosa, porque passou por todas as cumpras da segurança, de inteligência do Exército, o Exército que olha a Casa Civil de Brasília, que olha a Dilma, autorizou e passou por cima, do Ministério Público, Polícia Federal, por cima dos direitos autorais da Dilma, e foi direto ao ministro Joaquim Barbosa, que é o ministro do Supremo Tribunal de Justiça Federal, foi lá, conversou com ele, e o general deu a ordem, estamos aqui, para que você julgue a questão do PT, você está entendendo? que é o Mensalão, ainda disse, que a Dilma era mentirosa, e terrorista, para você ver, se realmente, a Dilma estivesse fazendo, as coisas, direito no poder, não deveria ter acontecido isso, mas para nós, é muito mais, o Joaquim Barbosa, que a Dilma, que nunca falou, nem nós em Serra Pelada, então aqui, eu digo para você, a nossa vida é muito complicada, a nossa vida é triste, nós denunciamos, nós fazemos todo o trabalho, da nossa parte aqui dentro, é triste, mas é verdade, a gente perde o medo, perde, porque a gente perde a alegria de viver, porque eu estou aqui, há 30 anos, se eu soubesse, que há 30 anos, ia acontecer, o que está acontecendo comigo, que eu já acabei com a minha vida, estou doente, minha mãe, perdi minha mãe, por falta desse, desse tanto de ouro, que nós temos aqui dentro desse Brasil, uma pouca vergonha, tinha de ter uma honra, o Brasil tinha de ter uma honra, que nos cofres da nação, foi jogado 44 toneladas de ouro, foi jogado esse ouro, do braço do garimpeiro, o garimpeiro descobriu, essa jazida de minério, que é a maior jazida de minério do mundo, e aqui nós somos tratados, até como os invasores, para a Vale, porque não tem a justiça, mas tenho certeza, que a breve, isso vai ser jogado na mão, da polícia federal, do exército, pedimos a marinha, porque estamos em cima, da maior riqueza do mundo, e tenho certeza, que para olhar, o nosso bem-estar, e a nossa mina, e o nosso potencial de mina, que tem aqui dentro, o lastro de ouro, que tem aqui, eu digo para você, é ouro, que o Brasil, é muitas pessoas, até que nós mesmos, não sabemos, a quantidade de milhões, de toneladas, que tem aí dentro, certo? Pois bem, com tanta essa riqueza, foi descoberto por nós, os nossos companheiros, estão morrendo a míngua, isso é uma pouca vergonha, para nós brasileiros, dizer, que nós estamos aqui, morrendo a míngua, em cima de uma maior jazida de minério, e somos tratados aqui, pior do que cachorro, porque aqui tem pessoas morrendo, dentro dos barracos a míngua, a justiça não faz nada, eu tenho certeza, que está em justiça, ela não chegou, mas nós estamos pedindo, o dia que entregar isso aqui, na mão do exército, polícia federal, e também a marinha, para acompanhar, porque nós temos, nós temos uma grande riqueza aqui dentro, mas é riqueza, e eu não entendo, porque os nossos governantes, não reconhecem, o nosso direito, o que nós temos aqui dentro, que nós somos proprietários da mina, até eu digo para você, se eu soubesse que iria pegar essa riqueza, com três décadas, para eu pegar essa riqueza, nessa altura que eu estou, nessa idade que eu estou, esperando desse dinheiro, porque isso era para me fazer, dar o bem-estar para meus pais, do qual minha mãe, já morreu, por falta desse dinheiro, que eu não tive condições, o meu pai, também está com a perna cortada, que é sócio daqui, sou sócio, estou pago até o final do ano, nós aqui, somos a desrespeitada, porque nós nunca conseguimos nada, por quê? Porque se a justiça, quiser resolver o nosso problema social, dentro de Serra Pelada, com certeza resolve, mas eu digo para você, eu só confio, e acredito, aqui a partir do momento, que o exército, bateu os pés aqui dentro, junto com a polícia federal, e a marinha para acompanhar, porque os minérios que tem de sair daqui, eu tenho certeza, que as aeronaves que tem de fazer, eu tenho certeza que tem de fazer um aeroporto muito grande, segurança no Brasil, porque nós temos, nós temos ouro para nós segurar essa nação, até digo para você, da minha ideia, eu não sou ambicioso, o nosso Brasil tem essa maior jazida de minério, e isso aí está tudo, sabe o quê? nas enroladas de milionários, que querem nos enganar, que querem levar o nosso ouro, e outra, isso aqui não tem só união de gringo aqui dentro não, você está entendendo? até eu disse num cartaz assim, 21 de janeiro, dia do garimpeiro, Serra Pelada, 21 de julho, dia do garimpeiro, aqui, eu vou te falar primeiro de uma coisa pesada, depois eu falo do bom, certo? está gravando? eu vou falar primeiro, o meu, o meu sentimento, maior, é porque aqui dentro, o que eu já vi aqui dentro, o que nós já passamos aqui dentro, a desgraça que nós já passamos, aqui nós já passamos, tudo de ruim em Serra Pelada, nós já passamos fome, já fomos ameaçados, os companheiros já mataram, eu, minha vida, o que eu tinha aqui dentro, como se diz, estou uma pessoa já de idade, o que eu pensava que era ter um futuro, em primeiro lugar, é aos meus pais, que infelizmente, a minha mãe já foi por falta de dinheiro, morando em cima de uma jazida dessa, o meu pai está lá, cortado a perna, tem mal de Alzheimer, velhinho, e já faz tempo que, eu falo com ele de vez em quando, por telefone, porque eu tenho uma filha, que manda ele falar comigo, e eu não tenho dinheiro, é sócio da mina, como, tem vários, então, o que eu quero te dizer, que essa briga aqui, eu dediquei na época, uma filha minha, que hoje se encontra com 27 anos, na época eu entrei aqui dentro, e eu, na época eu entrei não, na época que eu, entrei em contato com ela, tinha 13 anos, eu disse que ia fazer, o aniversário de 15 anos dela, tá, esperando daqui, nunca me deu nada, eu saio daqui, trabalho, através do meu sofrimento, do meu trabalho, eu formei, minha filha é formada, tá entendendo, essa outra filha minha, com 27 anos, é formada, e mesmo eu trabalhando daqui, andando numa moto, tirando daqui, passar um feco do Xingu, daqui a Itaituba, eu viajo para a quase tudo de moto, trabalhando para sobreviver, aí, com o tempo, essa minha filha, nem acredita mais, nas minhas palavras, é triste, eu nem falo sobre Serra Pelada, que já cansei de mentir, porque a justiça dentro do Brasil, é triste, é suja, é imunda, eu quero que se alimpa, porque no tempo da ditadura militar, Serra Pelada tinha moral, vem cá, minha filha, então, nesse tempo, aqui as coisas eram completamente diferentes, tá, entendendo? Na atual democracia, o nosso Brasil tem de modificar demais, se o nosso Brasil não se modificar, companheiro, não tem mais sossego no Brasil, e se o exército não toma conta das ruas do Brasil, você tá, entendendo? Eu te digo pra você, não é desrespeitando a polícia militar, não, eu boto fé no exército, boto o exército e a polícia federal, pra ver se não dá jeito no Rio de Janeiro, dá jeito em São Paulo, dá jeito em tudo, e só quem vai dar jeito aqui dentro, é a polícia federal, o exército, e, 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 e tem de ter a marinha, porque nós temos muito ouro, e tem de fazer a guarnição, do Brasil inteiro, são os três essenciais, dentro do Brasil, não é que eu estou desacatando, desabonando, nós confiamos neles, tá, segundo, vou falar, depois de muitos tempos, eu tenho essa filha, tem sete anos, tá entendendo? Moreno em cima da maior jazida de minério dessa, tô doente, tô com um problema sério, tá, até fiz um exame, tô acabando de fazer os exames, pra operar, eu tenho dinheiro pra operar, sabe o que que eu tô? Eu tô com um bloqueio no coração, parceiro, a minha vida já tá desgraçada, esse pessoal já desgraçaram a minha vida, que se diz, se eu estivesse no Brasil, sabias que esse Brasil, tinha uma bruta tremenda, sujeira, o país nosso, se não acabar com essa imundiça, poder jurídico, a juventude tomar conta, botar gente de moral, porque, infelizmente, o poder judiciário do Brasil, eu digo pra você, eu só confio, se estivesse no poder, basta um, e dar o poder ao Joaquim Barbosa, e botar, e o Brasil também mudar dessas leis, porque nós vamos morrer todos, nós estamos morrendo em cima da maior jazida de minério, nós não aproveitamos, jazim, nós todos vamos morrer, nossos filhos vão ficar, nós não temos nem tempo de explicar, parceiro, porque os nossos filhos só vivem no mundo, e nós aqui, perdemos família, perdemos tudo, o amor da família, o amor que eu quero te dizer, parceiro, é porque é o seguinte, a gente vive tão revoltado aqui dentro, e sem condição, que eu falo assim, é porque a gente vive igual bicho aqui dentro, está me entendendo? Ninguém confia na gente, nem a nossa própria, a nossa própria família não está confiando em nós, é uma vida desgraçada, está entendendo? O que nós passamos, uma vida que não tem dignidade, o Brasil não está tendo dignidade o próximo, é triste, mas eu vou te falar um negócio para você, é uma pouca vergonha o que nós estamos passando aqui, de um presidente igual o Lula, chegar aqui dentro, dizer que vai resolver o nosso negócio, resolver o nosso problema, ganhou os votos dele, nunca mais falou nada, a quadrilha que ele botou aí dentro, invadiu a Serra Pelada, mataram o finado de Josimar até hoje, ele nunca veio descascar o abacaxi dele aqui dentro de Serra Pelada, eu não tenho medo de falar, eu já falei que eu queria falar direto, era para ele, mas não pude falar, que o papel que ele fez aqui dentro do Lula, foi de moleque, não foi de homem não, porque o homem que trata, ele tem de cumprir, e o documento que ele fez aqui, foi muito bem feito, ele tinha pelo menos de dar uma satisfação para o povo, e a Dilma não fala nada, é triste, você está me entendendo? Hoje, eu vou levar minha filha, tem sete anos, mora em Marabá, eu tenho de andar 150 quilômetros, para ver minha filha, ela estuda lá, e fica lá com a mãe dela, e eu fico aqui, nós estamos aqui, tudo abandonado, tudo jogado aqui dentro, igual cachorro, porque é o seguinte, nós ficamos aqui dentro, a Vale não deixou nós mais trabalhar, eles dizem, a mina vai funcionar, é hoje, é amanhã, é hoje, é amanhã, mas pela previsão, esse ano, funciona essa mina aí, eu não sei o que vai acontecer, se é essa mineradora que vai ficar, se é outra, não me interessa, o que me interessa, e para nós aqui dentro, era dinheiro, e o que pior aqui dentro, é porque nós, com certeza eu estou dizendo, essa laje de ouro, o ouro que temos em Serra Pelada, com certeza segurou os cofres da nação, esse ouro que está aí dentro, porque, em 1996, quando eu cheguei aqui, segundo as informações, que tudo que nós estávamos devendo na dívida externa, estava seguro, sob a bacia Amazônia, quando nós descobrimos esse ouro, em 1983, a Serra Pelada ultrapassava 20 mil toneladas de ouro, quando nós descobrimos, e foi feita em 1983, a pesquisa pela companhia do Cigel, Serra Pelada já ultrapassava, nessa época, 20 mil toneladas, não é 20 toneladas, 20 mil toneladas, de 1996 a 2004, Serra Pelada já ultrapassava, já ultrapassava 100 mil toneladas, não é 100 toneladas, é 100 mil toneladas, eu tenho esse documento timbrado pela Vale, e tanto é, que o nosso Brasil, eu não entendo, como ele julga, você entendeu? Nós, porque eles aqui, da Colossos, quer dizer que eles conseguiram encontrar um ouro agora, e que Serra Pelada só tinha 50 toneladas de ouro, eu tenho um documento, comigo, e mostro para qualquer pessoa, como posso te mostrar, Serra Pelada, e no início, de 1983, tinha 20 mil toneladas de ouro, de 1996 a 2004, foi uma 7 a 8 empresas que sondaram aqui dentro, tem 4 lares de ouro, no livro que eu tenho, e esse livro, na época que fez, que foi para o seminário lá de mineração em Brasília, o Luiz Singuimareno era presidente, na época, da mineração, e ele, nessa época, que teve essas, mais de 20 mil toneladas, de 1996, que eu estou te falando dessas, dessas toneladas que passaram aí, de 100 toneladas, então não precisava, já tinha, de 1996 a 2004, sondado por uma 7 a 8 empresas, eu tenho um livro, e é timbrado pela Vale, então não precisava, nada dessa sondagem da Colosso, vir querer alugar a nossa cabeça, ainda veio alugar, que só tinha 50 toneladas de ouro, mas hoje, eu acabo de te mostrar para você, André, traz esse papel aí, André, traz esse papel rápido aí, aqui, até era bom explicar um pedacinho rápido, dá para explicar, olha, de 1900, do 1982, que eu não expliquei, foi sondado, está falando, 1980, 1983, que foi sondado, eu não expliquei, foi 8 quilômetros, que foi sondado, pela Doce Gel, depois, foi sondado 20 quilômetros, de frente a Pedra Preta, para o Chico Brefado, para lá, 20 quilômetros, já foi sondado, está no mapa, tudo, os frisos de minério, a jazida de minério, tá, e outra, a Vale, hoje, nós não sabemos o potencial, de ouro, mas, eu li um livro, uma pessoa que, fez um livro, do judô sondar, aqui dentro, que dizia, que Serra Pelada, tinha mais de 1 milhão e 600 mil toneladas, de ouro, e tem um rumo, porque, até vou te mostrar aqui, e você pode filmar aí, essa, esse aqui, esse aqui, ó, isso aqui, é uma pipita, essa pipitinha, ela é pequena, mas, está aqui marcando, 9 metros de tamanho, está aqui, 9 metros de tamanho, vou botar bem pertinho, para ver, 9 metros de tamanho, olha a largura dela, que no mínimo, aqui vai ter o que, dando aqui, 9 metros, aqui vai dar mais ou menos, 8 metros de diâmetro, com 9 metros de tamanho, agora, veja bem, essa é aquela, que eles descobriram, e disseram que não, mas, está aqui o mapa dela, está entendendo, está aí dentro, se não tirar ainda, né, se não tirar ainda, mas, é isso aí, quantas toneladas, pode ter aí? não, isso aqui é o seguinte, eu não vou julgar não, mas, aqui, é muitas mil toneladas, é muitas mil, que até, tanto, tinha descobrido, um pedaço dela, eles diziam, que tinha, 400 toneladas de ouro, então, com certeza, isso aqui, vai ter muito mais, que eles descobriram, um pedaço dela, e, aqui, pelo meu parecer, isso aqui, onde está mostrando aqui, para mim, isso aqui, é, 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 já está, não, 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 na última instância, como é que chama, da água ali, que é o, tem três águas, tem a primeira, a segunda, a terceira, aqui, está, como é que chama, no subsolo mais alto, fundo da coisa, que eu me esqueci, rapaz, está aqui, isso aqui, é, como, Zaqueu, eu, quero, subir, o mais alto, que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, e me chamar a sua atenção, para mim, eu preciso de ti, oh pai, sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir, entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, saia todas as feridas, quem sei na tua santidade, quero amar somente a ti, o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim, e o Senhor é meu bem maior, Obrigado.